Eu vou responder aqui uma pergunta do Vitor, Vitor GRS, salve Vitor GRS Vou mixar um som com uma voz feminina e outra masculina, qual eu devo deixar mais alta? Mano, questão de o que tem que ser mais alto na música que você tá fazendo, é você que tem que decidir, cara, tá ligado? Geralmente, as vozes masculinas, elas são mais graves, mas depende também, tem homens que tem voz mais aguda, tá ligado? Eu não tenho uma voz tão grossa, por exemplo, minha voz é mais média, tá ligado? Então, você tem que usar o feeling, dependendo da voz, cara, cada voz é uma altura, sacou? Mas eu diria que se eu fosse você, colocaria a voz na altura de mais ou menos 6, vai dosando, cara, vê aí, vai ajustando o volume A minha dica é, abaixa o volume de todas as vozes, deixa só o beat rolando e aí você vai aumentando aos poucos, tá ligado? Porque aí você vai chegar, você vai ver o ponto onde tá tudo equilibrado, com mais facilidade Beleza, Vitor? Muito obrigado pela pergunta Obrigado por assistir